Outubro já começou em ritmo de muitas novidades aqui na Santa Lola. É sério, tem tanta coisa bonita. A gente selecionou esta peça, que é como se fosse um 3C. Olha esses detalhes do lado e o tamanho. Nada melhor do que essa linha de rasteira, numa linha gladiador opaca, com taxas. Se você quer essa proposta de tranças, a gente tem aqui nessa família de rasteira. Olha que coisa bonita! Estruturadas, levíssimas, com esse detalhe diferente aqui na alça. Agora, olha a linha de tênis que chegou aqui. Olha, levíssimo, solado diferente, e aí essa mistura. Transparências, esses vazados, com o prata. E aqui nós temos outro, com o solado colorido, também misturando prata e o antílope. As mochilas continuam vindo em vários materiais e também no jeans. Então, passe na Santa Lola e confira todas essas novidades. Até porque todos os dias chegam novidades aqui. Lembrando que toda loja você pode parcelar em até 10 vezes. Tchau! Tchau! Tchau!